Antigamente, em 1960, 1970, era o nosso ciclo de brincadeiras. Agora é o Mercado de São Sebastião. Ali ainda persiste, está tudo abandonado, mas ainda persiste a casa do meu amigo Berto e Portista Ferranha. Agora já são casas todas formuladas. Mas que ninguém lhe pega porque são caríssimas. Apesar de serem muito bonitas, pelo menos pelo exterior. Não estou em casa, o que queres? Ah, espera, espera que eu vim aqui com a tua mãe uma coisa. O talho vou já, está bem? Está até já, está bem? Está bem, está bem, espero. Que lindo, dá até já.